E aí, o tio, você tá caindo Pula louco, caralho Aí, o tio, você tá segurando os outros E aí, o tio, você tá segurando os outros E aí, o tio, você tá segurando os outros E aí, o tio, você tá segurando os outros E aí, o tio, você tá segurando os outros Não é pouquinho não! Dois do próprio! É um pouquinho rápido! Ah, o bate mais rápido! Não, não, não! Como é a dona da música? Qual é a lenda do seu amorado? Qual é a sua namorada? Ah, eu vou te tomar! Não fui eu! Não fui eu! Não fui eu! Não fui eu! Fala, filha! Vamos lá! Vamos lá! Vai! Vai lá! Não, não é esse não! É o Tony Erickson! Da Hello Kitty! Carinha, bate também! Ô, Rode! Vai ele mesmo! Ô, Rode! Ô, Rode! Vai! 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 Pode, Carinha! Não é pode! Vai! 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 Vai!